Música Em cima dos telhados, as antenas de TV, tocam música imbana Nas ruas, uns vendidos com esparadrapos, potres cantam música urbana Motocicletas querendo atenção às três da manhã, música urbana Com os crentes armados e as papas se chocam, vomitam música urbana E nas escolas, as crianças aprendem a repetir música urbana Dos pares, uns vendidos com esparadrapos, tem um tempo consegui Música urbana Governo forte, seco e sujo, em cantos de concreto parecem Música urbana Cria matrícula de crianças sujas, no meio da lua Música urbana Música urbana Cria matrícula de crianças sujas, no meio da lua Música urbana Música urbana Música urbana Usando um forte, um cartazes, cinemas e usuários, pavelas, coberturas Quase como susurrares, e mais uma criança nasceu Não há medidas, nem verdades aqui Só a música urbana 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 Música urbana